Olha o avião chegando, um já está deitado, um já está deitado, agora faltou um chegar, está chegando ali. Está se aproximando ali, e olha o povo aqui, todo mundo com a carequinha tostada, e eu vou registrar, a Itália é grande, hein? Uau, parece slow motion, hein? É. Passa aqui em cima para a gente. Vai. Uau! Que loucura, moleque! Foi bridge and shareways on us. Bridge? Vamos. Tem outro aí, ó. Tá pessoal? Tchau, tchau.